Senhor presidente, em nome do qual cumprimento a mesa diretora, caros colegas vereadores, cumprimentar aqui o vereador do Pernambuco, de Saloá, Jovacildo, essa cidade tem muita gente aqui do Pernambuco que mora, inclusive nós já tivemos um prefeito aqui, o ex-prefeito Godói, que é de lá também, bem-vindo ao nosso município, e faço o convite que fique aí nas festas da vaquejada, aqui em Senado do Ramalho, para prestigiar a gente um pouco mais. Cumprimentar todos que se faz presente aqui, o pessoal do site Oeste, ao vivo, enfim, todos que me veem e me ouvem nesse momento, hoje eu estou aqui usando a tribuna, a tribuna, especialmente para convidar todo o povo de Serra do Ramalho para participarmos nesse final de semana do 46º aniversário da Agrovila 3. Então, eu quero aqui aproveitar o momento da Câmara, convidar todos os vereadores, seus familiares, convidar todo o povo que nos assiste para estarmos juntos, comemorando na Agrovila 3, o 46º aniversário. E eu vou falar a programação aqui para todos, para que tenham conhecimento. Nós começaremos a comemoração amanhã, sexta-feira, com os serviços sociais. Então, vai ter corte de cabelo, manicure, pedicure, e teremos também, a partir das nove horas da manhã, uma palestra com psicólogo e com advogado, o pessoal do CRAS, quero aqui agradecer a secretária Dinha, dando essa força. E os serviços sociais continuam durante todo o dia, e à tarde teremos atendimento, tanto de advogado, quanto de psicólogo, aquelas pessoas que acharem, que queiram fazer uma consulta, tirar uma dúvida. Então, esse pessoal vai estar o dia todo, amanhã, na 3, atendendo a comunidade de Agrovila 3. Isso é a programação de amanhã. No sábado, nós teremos, a partir de duas horas da tarde, o início do torneio de Só Site Masculino, que vai durar a tarde toda. A partir das oito horas, teremos um bingo beneficente na praça, a igreja católica, em benefício da igreja católica. E, em seguida, nós temos o baile dançante com Alain Tobias, e assim que terminar Alain Tobias, segue a noite toda com o Médio Júnior. Então, sábado, o pessoal lá quer pegar o sol com a mão. De sábado para o domingo. No domingo, nós teremos, ainda, à tarde, às duas horas, o torneio de futsal feminino, na quadra poliesportiva. E também teremos, a partir das oito horas da noite, show de caloros na praça. E, em seguida, ao termo do show de caloros, teremos Marotinho do Seclado, lá da Grovilha 3. E, para encerrar, teremos o DJ Anderson. Isso no domingo. Então, são todos convidados para estar comemorando conosco, lá, o 46º aniversário da Grovilha 3. E eu quero aqui agradecer a todos os secretários, Luciana e Jean, Educação, colaborando, Edinha, Nação Social, enfim, todas as secretarias, Pedro, na infraestrutura, todos colaborando com essa festa. E o meu agradecimento especial aqui ao nosso prefeito, Lica, que está dando aqui o aval e o apoio para que esse evento seja concluído. E agradecer também aos colaboradores lá da comunidade, aos professores da escola Frei Francisco da Solidade Mar, que é quem nos ajuda na organização, aos donos de bares lá, que estão contribuindo também na organização da Grovilha 3, e, enfim, todo o povo da Grovilha 3. E quero deixar aqui os meus parabéns a todo o povo da Grovilha 3 e que Deus nos abençoe e que sábado, agora, no final de semana, estaremos juntos comemorando. Um abraço a todos. Palavra...